Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 69, quarta-feira, 30 de janeiro. Marcos Paulo convida Robério para ser seu assistente no laboratório. Sampaio informa a Valentina que Urico não se envolveu com um incêndio na igreja. Padre Ramiro se impressiona quando a água da fonte cura seu ferimento. Leão impede que Luz alcance o livro da Irmandade e a jovem desmaia. Gabriel sofre por ter que ser ríspido com Luz. Zócenes conforta Luz e pede que a neta esqueça Gabriel. Leão visita a Luz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.